Fala galera, chegando com mais um conteúdo aqui no canal, agora uma parceria até com o pessoal do SufaScore para trazer os números, as curiosidades na última temporada dos jogadores que devem reforçar o Cruzeiro neste ano de 2021. Então já aquele pedido especial, espalhe aí o link nos grupos de WhatsApp porque deu trabalho, mas foi feito este conteúdo com muito carinho para todos vocês que estão me acompanhando aqui no meu canal. Bora lá? Vamos saber todos os detalhes dos jogadores que devem jogar no Cruzeiro, reforçar o Cruzeiro neste ano de 2021. Muito bem pessoal, então eu vou colocar aí as informações básicas de cada jogador e os principais números nesta análise do SufaScore, que é um aplicativo sensacional para quem gosta de estatística, de dados de jogadores. já fica o convite para baixar o aplicativo SofaScore, tem no Twitter também o perfil deles, tem no Instagram, então muito legal mesmo e dá para ter uma ideia. Então eu vou trazer os números de cada atleta, desses especulados, desses que negociam com o Cruzeiro, essa que é a melhor palavra, que negociam, e também o mapa de calor, porque é onde vai ver a faixa do campo onde o atleta esteve mais presente na última temporada e onde deve atuar aqui no Cruzeiro. Vamos começar com o meia Marcinho, 25 anos, ele vem do Sampaio Correia, Marcinho fez uma grande temporada vestindo a camisa do Sampaio Correia, então os números aí do SofaScore, você viu a figurinha do Marcinho, naqueles moldes do FIFA, para quem gosta de FIFA, eu sou fifeiro, tem muita gente que prefere o PES, mas eu sou fifeiro, então você viu aí, a figurinha vai ter de cada atleta 37 jogos, sendo 35 como titular, 8 gols marcados, 5 assistências, 86 passes decisivos, que são aqueles passes que o atleta dá, que podem gerar finalização, então é considerado isso um passe decisivo, 5 grandes chances criadas, 5 grandes chances que ele deixou o companheiro na cara do gol, 80% de acerto no passe, 62% de acerto no passe longo, no lançamento, 69 chutes, 32 no gol, 26 desarmes, e a nota do Marcinho, tanto é que ele foi presença na seleção da Série B, no SofaScore, 7.26, uma nota considerada muito boa, agora vamos lá, para o mapa de calor do Marcinho, olha aí que ele flutua bem, é um meia que flutua bem, cai pela direita, cai pela esquerda, a área de maior destaque aí na cor vermelha, mas aparece em todo lado do campo praticamente, e era o responsável pelas bolas paradas, olha aí o vermelhinho no escanteio, com a camisa do Sampaio Corrêa, então são esses os detalhes do Marcinho, meia contratado pelo Cruzeiro, o próximo é o Alan Ruschel, lateral esquerdo, que vem da Chapecoense, foi capitão da Chape, no título da Série B, está aí a figurinha do Alan Ruschel, 31 anos, jogador assinando um contrato de duas temporadas, os números do Alan Ruschel na Série B, números do SofaScore, 27 jogos, 27 como titular, 2 assistências, 29 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 39% de acerto no cruzamento, 22,56, 58 desarmes, 48 interceptações, 16 dribles sofridos, um erro defensivo, esse erro defensivo o que que é? Às vezes vacilou em um passe e acabou gerando um gol, ou um gol contra no caso, ou pode ser também um pênalti que o atleta fez, então apenas um erro defensivo, Alan Ruschel na Série B, 63% dos duelos ganhos, 47 faltas, 7 amarelos, também presente na seleção da Série B pelo SofaScore, nota de 7,19. Vamos lá para o mapa de calor do Alan Ruschel, está aí a faixa esquerda do campo, não só mais defensivo, mas também ofensivo, o Alan Ruschel pode fazer uma segunda função ali, mais à frente, na segunda linha do meio campo, mais aberto pela esquerda, ele atuou assim na Chapecoense, então está aí o mapa de calor do Alan Ruschel, novo lateral esquerdo do Cruzeiro. Vamos lá para o próximo, Matheus Neres, volante, esteve no Figueirense na última Série B, está aí a figurinha do Matheus Neres, 21 anos, potencial de crescimento, e os números do SofaScore, 26 jogos, sendo 20 como titular, 2 gols marcados, fez um golaço de esquerda contra o América e um de bicicleta contra o Guarani, 1 assistência, 11 passes decisivos, 86% de acerto no passe, 58% de acerto no passe longo, que é o lançamento, principalmente, 37 desarmes, 15 interceptações, 56% dos duelos ganhos, 41 faltas, 7 amarelos, 2 erros defensivos, e a nota do SofaScore para o Matheus Neres, 6.82. Vamos lá para o mapa de calor do Matheus Neres? Olha aí, aparece na direita, na esquerda, é um volante que flutua bem, que se movimenta muito, é uma característica até que gosta, o Felipe Conceição, e por isso, a indicação para o Cruzeiro buscar o volante, Matheus Neres, está aí mais um jogador que vai atuar no clube, em 2021, o próximo também volante, e aí, você vai comparar o mapa de calor, tem um pouco de diferença, o Matheus já, passando um pouco mais, do meu campo, mas é um primeiro volante também, é uma característica importante, vamos lá, para os números do Matheus Barbosa, volante, que esteve por último no Cuiabá, na Série B, 25 jogos, 17 como titular, eu vi até muita gente falando, ah, ele não foi titular, o Matheus, ele teve uma lesão na panturrilha, em um determinado momento, então, ele perdeu alguns jogos pelo Cuiabá, na Série B, mas foi titular, por exemplo, nos duelos de mata-mata contra o Botafogo, e contra o Grêmio, na Copa do Brasil, até marcou um bonito gol, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mas na Série B, números do SofaScore, você já viu aí, a figurinha do Matheus Barbosa, e os números, 25 jogos, 17 como titular, 1 gol, 2 assistências, 10 passes decisivos, 83% de acerto no passe, 55% de acerto no passe longo, 31 desarmes, 31 interceptações, 53% dos duelos ganhos, 19 faltas, 5 amarelos, e apenas um erro defensivo, a nota para o Matheus Barbosa, 6.85, e agora, o mapa de calor, olha aí, do Matheus Barbosa, às vezes, frequentando mais a esquerda, mas é um volante também, que se movimenta muito, aparece para o jogo, aquela construção ali, que gosta, o Felipe Conceição, então, às vezes, assim como o Matheus Neres, uma chegada, mais tímida na área, mas a movimentação ali, pelas faixas, centrais do campo, é uma movimentação, muito constante, característica do Matheus Barbosa, e também, do Matheus Neres, O próximo, Bruno José, atacante, pertence ao Internacional, jogador esteve por último, no Brasil de Pelotas, está aí a figurinha do Bruno José, 22 anos, muito potencial também, de crescimento, na Série B, ele chegou em outubro, ao Brasil de Pelotas, então, foram 22 jogos, 21 como titular, 6 gols marcados, um desses gols, foi contra o Cruzeiro, duas assistências, 224 minutos, para participar de gol, 14 passes decisivos, é um número alto, quatro grandes chances criadas, 73% de acerto no passe, 41% de acerto no passe longo, 37 chutes, 17 no gol, 40 dribles, 54% de acerto, 18 desarmes, e anota a sofa score, para o Bruno José, 6.85, é a nota, para o Bruno José, o mapa de calor, do Bruno José, e aí você já vai ver, que é um ponta, mais pela direita, até atuou também, pela esquerda, mas é mais comum, ver o Bruno José, aberto pela direita, muita velocidade, é forte no um contra um, é aquele jogador, que pega a bola, e parte para cima, estão aí então, as características, do Bruno José, o próximo, Felipe Augusto, este veio do América, não renovou com o América, está aí a figurinha, do Felipe Augusto, 28 anos, é atacante, 23 jogos na Série B, 9 como titular, 1 gol marcado, 1 assistência, 419 minutos, para participar de gol, isso é um número alto, não é bom esse número, 11 passes decisivos, 1 grande chance criada, 76% de acerto no passe, 42% de acerto no passe longo, 29 chutes, 15 no gol, 10 dribles, 48% de acerto, 5 desarmes, e a nota para ele, 6.70, o mapa de calor, mostra, que o Felipe Augusto, atua mais aberto, pela esquerda, pelo menos foi assim, no último ano dele, na última temporada, vestindo, a camisa, do América, e para fechar, o zagueiro Eduardo Broch, zagueiro canhoto, está aí a figurinha, do Eduardo Broch, 29 anos, muita experiência, vem do Ceará, para o Cruzeiro, atuou pouco em 2020, foi zagueiro reserva, no Ceará, na Série A, do Campeonato Brasileiro, vamos lá, 7 jogos em 2020, na última temporada, 5 como titular, 1 gol, 6 desarmes, 5 interceptações, 3 dribles sofridos, 2 erros defensivos, 73% de acerto no passe, 38% de acerto no passe longo, 63% dos duelos aéreos ganhos, é um número considerado positivo, 3 faltas, 1 amarelo, e a nota, sofa score para o Eduardo Broch, 6.83, e aí o mapa de calor, mostra, que é um zagueiro canhoto, aí obviamente, atuando pela faixa esquerda do campo, a maior parte, até, tem uma movimentação ali, mas na maioria das vezes, um zagueiro canhoto, o Eduardo Broch, então, opção, para a equipe do técnico, Felipe Conceição, para você que acompanhou até o final, fica aquele pedido, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe, e agradeço mais uma vez, ao pessoal, do Sofa Score, pelo carinho aqui, pela parceria, e fica o convite, baixe o aplicativo, que você vai acompanhar o futebol, de um jeito, ainda mais especial, valeu galera, até mais, um abraço, vamos que vamos! Tchau!